E aí galera do canal beleza se o telefone não quiser carregar de jeito nenhum o problema pode ser uma entrada ou bateria que colou a solução muitas vezes pode ser bichinho aqui o carregador universal você bota a bateria aqui nele carrega se não vocês vão usar o carregador universal deixa eu pegar uma bateria para mostrar para vocês aqui aqui com a bateria do j7 vou conectar você tem que colocar o positivo no negativo aqui esse aqui é o positivo esse aqui é o negativo positivo e negativo você se bota na bateria se conecta o positivo positivo e negativo negativo se não dá certo um lado você gira a bateria que dá certo deixa eu conectar aqui para vocês verem aqui o primeiro é o positivo e o terceiro é o negativo deixa eu conectar direitinho quando acender porque tá dando certo aqui acendeu azulzinho a bateria tá zerada mas que essa palma para vocês essa esse carregador aqui demora demora 5 horas e 8 horas demora muito mais dá para quebrar um gai né se botar aqui na tomada vou conectar aqui ó para vocês verem ó deixa eu ver se dá pra ver saiu aqui eu vou conectar de novo pronto agora eu acho que tá dando certo vou girar aqui para desconectou agora sim ó conectando ferre no positivo e outro ferre no negativo primeiro é positivo e o terceiro é negativo desconectou aqui ó desconectou aqui ó desconectou de novo desconectou de novo reinando aqui ó pra mostrar pra vocês aqui deixar no grau aqui pra vocês vou dá pra ver carregando aí né ó demora tô deixando aqui no carregador 6 também deixando vai demorar entre 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas demora muito mais mas é o jeito né quando completa um pontinho é 25 quando completa o segundo é 50% e o terceiro pontinho é 75% e o quarto 100% que é uma solução boa para vocês barata telefone de vocês tiver com a bateria colada né não precisa ligar de jeito nenhum vocês botam aqui que dá certo esse meu telefone já tá certo já ficou muitas vezes assim que sem querer ligar eu botei aqui e resolveu esse carregador também serve para bateria de câmera digital ó deixa eu tirar a bateria dele pra mostrar pra vocês essa aqui é uma câmera digital da cadê a marca dela ela é da samsung samsung aqui ó ela é da samsung vou mostrar pra vocês também que carrega aqui no se estivesse no carregador dela né esse carregador universal vai salvar vocês aqui ó ele também tem aqui ó negativo e positivo aí bota o primeiro é positivo e o terceiro é negativo vou mostrar pra vocês aqui deixa eu ver se deu certo 100% certo deixa eu mostrar aqui pra vocês ó carregando também ó serve pra todo tipo de bateria bom demais esse carregador universal dá pra quebrar um galho se estiver no aperreio né pronto aqui ó vou recapitular primeiro ferrinho aqui é o positivo e o segundo é o negativo aí se conectou né o primeiro é negativo e o terceiro é negativo primeiro é positivo e o terceiro é negativo aí quando vocês botar se acender né aí você bota na tomada e pronto depois que acender aqui ó essa bateria aqui ela tá 25% tem falta 3 pontinhos pra carregar ela dessa aqui como é pequenininha né ela acho que dura 2 horas 3 horas eu acho galera o vídeo é esse valeu tamo junto se puder se inscreva compartilhe curta e valeu é nóis fui e aí e aí